Renato Rios Neto, você conhece a rua Wadi José Lau, no bairro Ouro Preto? Não conheço. É uma rua muito movimentada. Mas eu sei que é ali na meiúca, né? É uma rua muito movimentada. Mas os caras não querem saber, Renato, se a rua tem movimento, se não tem. Estão roubando na cara dura. Renato. Isso é os arrombadores, né? Esses arrombadores de carro estão agindo numa folgança, numa tranquilidade. Pensa bem, o casal, Renato, foi participar de um jantar promovido na igreja. Foi lá orar, Renato. Tranquilo. Pedir a Deus por atenção, Renato. E aí? Quando volta, o carro está arrombado. Ah, não, Renato. Olha essa imagem. Olha a cara de pau desse vagabundo. O Péricles de Souza, o querido Baquinha, conta pra gente. Repare esse homem. Aparentemente, acima de qualquer suspeita. Mas ele vai agir. Ele vem andando pela calçada, encosta na árvore e observa o carro estacionado. As imagens mostram que ele repara a movimentação na rua. Quando tudo parece tranquilo, ele entra em ação. Quebra o vidro com uma pedra e rouba o que vê pela frente, dentro do carro. Uma mochila, roupas, tênis e cartões de crédito. O homem foge em um carro branco, que passa logo após o roubo. Os suspeitos tentaram usar o cartão da vítima, mas foi negado. Só aí, é que o casal desconfiou. Foi verificar o carro, que tinha sido arrombado. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Você percebeu como é que... É uma quadrilha, cara. Essas quadrilhas, eu vou te falar um negócio. O trick da raiva, senhor. Você imagina. Olha a rua, Renan. Super movimentada. Super movimentada. Quebra ali, rapaz. E você viu como é que ele já tem a categoria pra quebrar, né? Ele já bate com a pedra ali, ou aquela vela, né? Já sabe quebrar, porque se nós dois fizermos isso, a gente vai ficar todo machucado. Arranha o braço todo, ele vai com o cotovelo e pega a mochila. E o prejuízo foi grande, né, Renato? Foi grande. Levaram o MacBook, rapaz. O MacBook é caro pra danar. E é da empresa da vítima. É do trabalho. Que cara de pau. Que vagabundo, Renato. Olha que situação. E sabe como é que eles descobriram, Tiago? Isso é interessante. Estão lá na relação firme, orando. É, estão lá orando, né, naquele culto bacana. O Pila foi comprar com o cartão de aproximação. Aí chegou a mensagem pro celular do cara que uma compra negada. Uma compra não aprovada. Ele assustou. Aí correu pro carro. Pensa que não. E nessa história também, outro detalhe interessante, sabe? Pô, Tiago, um gari achou os documentos e procurou a vítima no Facebook com o nome. E aí achou a mochila com os documentos. E aí a vítima foi lá no Alto Veracruz, pegou do gari. Palmas pro gari, né? Agora, Renato. Um honesto aí. Eu quero que você... Agora esse pilo, eu vou te falar um negócio. Essa casa vai cair. Põe a cara dele aí. Põe a cara desse vagabundo. Põe. Ladrão. É um vagabundo. Vamos deixar ele famoso. Põe aí no início da matéria. Olha aí, Rô. Nenhum deles fica sem máscara, né? Ah, não fica. Mas dá pra ver. Quem conhece, conhece. Ah, meu filho. Alô, alô, Serrão, hein? Ah, é da Serra? É, porque os documentos foram encontrados na rua Estêvão Pito ali. Ah, Renato. Na subida pra Serra. Alô, alô, Serrão. Se conheceu, disse que denúncia os 8-1, hein? Renato, conta pra ele. Apareceu no alerta, Renato. É a cara na certa. Então, você já fica ativo aí, viu, vagabundo? Ladrão. Ah, vagabundo. O tal do ladrão é o osso, né? Lé, você trabalha tanto pra ter as coisas, vem um vagabundo desse. Não, é questão de segundos. Ah, mas não pode deixar os perdentes no carro. Não é aconselhável, mas o cidadão não deveria ter que pensar nisso. Exatamente, Renato. A verdade é essa. A gente não pode perder também o parâmetro de uma vida normal. Num país normal, você deixa o que você quiser no seu carro. Claro. Infelizmente, né? Olha que vagabundo. E a rapidez, Renato. Olha, ele não gasta nem um minuto. Os caras são ninjas, né, bicho? Quebra o vidro, pega tudo, olha, deita dentro do carro. Se usasse essa agilidade pra trabalhar, né, bicho? E aí o outro carro vem, você pensa, ah, vai denunciar ele. Não, é o comparsa, Renato. Na hora eu pensei, falei, uai, o cara tá parando ali, vai chamar a polícia. Não, é o comparsa, é duro, viu? Que absurdo, que absurdo.